Vou filmar aqui o nosso início da calçadinha de entrada E aí pessoal, fazendo nossa calçadinha aqui Que tá jogando muita pedra na nossa calçada principal Então nós vamos fazer aí uns... quantos metros tá isso? 15 metros quadrados aqui de concreto E aí, daquela região pra lá A gente tá jogando só pedra no caminho e tudo Esse pedaço nós vamos jogar concreto Fazendo um desenho aqui da grama, tudo certinho, vai ficar bacana Tá bom pessoal? Só tô mostrando essa matéria aí bem rapidinho pra você ver que o sítio do zero não para Estamos a todo vapor Obrigado pela visita, fique com Deus que é a base de tudo